Com Pózinhos de Perlimpimpim, a história vai começar assim. O Passeio da Dona Rosa. Dona Rosa, a galinha, foi dar um passeio. Pela Quinta. A Volta do Lago. Por cima do Monte de Feno. Para lá do Moinho. Pelo Meio da Vedação. Por baixo das colmeias. E voltou a horas para jantar. Vitória, vitória. Acabou-se a história.